É isso aí, já estamos de volta e agora nós vamos falar dos jogos que acontecem aí pela Série B do Campeonato Catarinense. Vamos ver aí, pode soltar a tabela. Então, no sábado começa às 15 horas, tem dois jogos, né? Às 15 horas, Barra e Porto se enfrentam e também às 18h30, Marcílio Dias e Ercílio Luz, dois jogos no sábado. Domingo, dia 4, às 15 horas, no mesmo horário, também três jogos. Jaraguá recebe o Almirante Barroso, o Atlético de Tubarão, o Juventus e o Operário de Mafra, o Concórdia. E, indo para o Amador, falando agora do Campeonato Amador, vamos falar da Primeirona, tem jogos aí, a Taça TVB. Posso soltar a tabela aí? Então, vamos lá. Pelo Grupo A, a Taça TVB, que é a segunda fase, terceira rodada, às 15h15, tem o Morro do Amaral, Epiraberaba, o único jogo no sábado e você assiste na íntegra, às 22h, no sábado mesmo, o VT completo desse jogo. E tem mais jogos, vamos ver aí. Pode dar sequência. Então, no domingo, pelo Grupo A, Juventude e América jogam às 13h15 da tarde. Seguindo a tabela, pelo Grupo B, domingo, às 10h, Profipo e Associação Atlética Tupi. Esse jogo é da manhã, 10h. E, domingo à tarde, às 13h15, 7 de setembro e Operário jogam lá em Araquari. Esse é o jogo da Primeirona. E vamos para a Segundona. Pode soltar a tabela aí? Vamos ver quem joga e onde joga. Então, está aí. É a Taça Azul Marmoreira. É a quarta rodada do retorno. Então, domingo, todos os jogos. Às 13h15 da tarde, o Juventus enfrentou a Atalanta, o Tamandaré, o Aviação, o Volta Redonda pega o Santos Dumont, o Garuva, o União Mildal e o Fátima, o Panambi. Está aí os jogos da Segundona. E vamos para a Terceirona. É, tem jogos também. Então, vamos lá. No sábado, dia 3, às 13h15 da tarde, dois jogos. O Itinga recebe o Arsenal e o Aventureiro joga contra o Tigre. Domingo, três jogos no mesmo horário. Domingo, dia 4, 13h15 da tarde, Palmeirinhas recebe o Estrela do Sul, Estrela da Ilha recebe o Estacaville e o Armênio, a Ponte Preta. Então, está aí os jogos que acontecem pela Terceirana também. O nosso tempo acabou, mas eu volto amanhã com o Papo de Arquibancada e é muita informação. A gente faz a retrospectiva dos principais assuntos que aconteceram durante a semana e você fique ligado com a gente aí. Eu encontro o Mercado a partir do meio-dia. Domingo, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Boa tarde, um bom final de semana e até segunda. É isso aí. Para você também, até amanhã. Beijo no coração. Fique ligado na nossa programação. E a gente volta amanhã com o Papo de Arquibancada. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri